Vamos aprender hoje a traquear botões utilizando o Google Tag Manager. É uma opção bem interessante, é uma que tem alguns probleminhas que eu vou explicar ao longo do tempo, mas é bem legal de fazer aqui via Tag Manager e funciona super bem. Vamos direto para a minha tela aqui, sem mais delongas, né? E aí, o primeiro passo que você tem que ter aqui dentro do Tag Manager é o seguinte, a gente tem que vir aqui, eu já vou considerar que você instalou o Tag Manager, já está ali no seu site, nas suas pages, olha o vídeo que está na descrição aqui, que é o primeiro vídeo do Tag Manager para saber como é que faz isso. Não vou passar por essa fase. A gente tem que vir primeiro aqui em variáveis e aí a gente vai ativar algumas variáveis específicas que não vêm ativadas por padrão. Se tu seguiu o passo a passo do primeiro vídeo, tu já ativou, mas não custa vir aqui e garantir, tá? Então vem aqui em configurar e ativa todas essas daqui, ó, que são de cliques, tá? Tu vai ativar, elas vão começar a aparecer aqui, ó, vai começar a aparecer. Eu também ativo as de form, para a gente poder ter todas elas aqui e garantir depois, se a gente quiser utilizar por algum tipo de form também. Hoje eu vou mostrar por cliques, que é o que a gente está focado nesse vídeo. Ativou isso? Você vem aqui também em acionadores e cria um novo acionador, configura aqui um novo acionador e coloca em todos os elementos, tá? Em cliques, em todos os elementos. E aí bota todos os cliques e chama o cliques, chama ele de cliques geral aqui. Feito isso e com o Tag Manager instalado na sua page, você pode vir aqui, ó, e clicar em enviar primeiramente, obviamente, né, então adicionando as variáveis de clique, clique, tá? E aí boas, né, vai ser publicado isso aqui, bem tranquilo. E aí você já vem aqui e clica em visualizar, essa ferramenta é bem da hora, olha só, vamos voltar aqui para o espaço de trabalho, visualizar. E aí vai ficar a laranjinha aqui no meio quando você começar a visualizar o Tag Manager. Não sei exatamente como isso funciona, mas é bem interessante, olha só. Beleza, estamos visualizando, vamos entrar na nossa page que tem o nosso Tag Manager instalado, vamos carregar ela novamente, recarregar ela aqui. E aí você vai ver que vai abrir uma coisa aqui embaixo, ó, isso aqui é do Tag Manager, tá? No momento que tu coloca para visualização. E aí é o seguinte, quando tu começar a clicar, vai começar a aparecer ali os cliques, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ele começa a aparecer os cliques e quando tu clicar nesse local aqui, você vai primeiramente ver o que é esse clique e tu vai poder vir aqui em variáveis e tu vai conseguir ver todas as variáveis que tem nesses cliques que você deu. Se eu clicar aqui no V4 Gestão, você vai ver que eu cliquei no botão V4 Gestão, V4 mais Gestão 4.0. Se eu clicar aqui em profissionalização, você vai ver que eu cliquei no botão, né, no texto de finalização. Se eu vir aqui e clicar, então, por essa mesma lógica, no botão Fale Conosco, você vai ver que ele vai me levar para uma parte da page, mas eu vou saber que eu cliquei no botão que tem o texto de Fale Conosco, tá? Então tem esse processo. No meu caso, o botão está até escondidinho aqui, que é o Enviar Solicitação de Contato, tá? Eu cliquei e ele não vai funcionar, obviamente, porque eu não preenchi, mas eu consigo ver aqui nos meus cliques, ó, vamos procurar aqui, Enviar Solicitação de Contato. Com essa informação, eu consigo criar os meus acionadores da maneira que eu quero. Vamos voltar aqui no Tag Manager, vamos vir aqui em Tags, e aí eu já vou ter duas tags aqui que eu criei recentemente para gravar o outro vídeo, que é do meu lead, né, do meu lead do form completo. Você vai ver que ele está configurado por um acionamento de page com base na minha página, que é o meu form completo. Só que nesse caso, vamos dizer que eu quero traquear, então, com os botões. Então eu vou remover esse meu acionamento, vou adicionar aqui a tag que eu quero, que nesse caso é uma tag de lead do Facebook, tá? Vou vir aqui e vou criar um novo acionador, tá? Com base em cliques em todos os elementos, só que agora, ao invés de todos os cliques, muita atenção aqui, ao invés de todos os cliques, eu vou colocar alguns cliques, e vou olhar lá no meu Tag Manager, eu vou ver aqui, esse é o clique que eu quero, e eu vou ver que o clique text é enviar solicitação de contato. Vou copiar isso aqui, vou vir em clique text, contém enviar solicitação de contato. Vou colocar aqui que é o envio clique, solicitação de contato. Vou dar um save. Ele já vai selecionar pra mim, já vai sair a princípio todo usado já, tá certinho. Vou dar um salvar aqui, vou dar um enviar, vou publicar, não vou dar nome dessa vez, não tem problema. E aí, vamos testar agora, né? Vou até parar aqui, deixa eu ver se ele já saiu da visualização, acho que não, mas eu vou parar de visualizar por enquanto. Vamos sair aqui do modo visualização. Vamos ver se vai dar, vai se sair. Boa, vamos recarregar aqui a nossa page agora e vamos testar. Não é pra ter lead aqui, não é pra ter nenhum tipo de lead, nem nada do gênero. Vamos fazer então agora um teste aqui da minha page. teste, teste, arroba teste, ponto com, teste, ou melhor, número de telefone, teste. E aí eu vou ter que ser bem rápido no gatilho aqui pra parar de carregar só pra gente ver. Olha só, vamos dar uma olhada aqui na minha page. Agora que tá tudo carregado, a gente tem exatamente três tags, tá? E aí, primeiramente, eu vou clicar nesse botão e vamos ver o que acontece. Eu cliquei nesse botão e ele já tá funcionando. Tá funcionando como lead teste aqui e tem o button click, que é que isso aqui é automático, detecta automaticamente e ele já tá funcionando. Qual que é o problema, né? Quando eu me cadastrar aqui, eu não vou conseguir mostrar pra vocês porque ele já vai pra próxima page, mas você já viu que tá funcionando. E aí que entra o grande problema de traquear botões. Você viu que eu não me cadastrei. Se a pessoa clicar no botão aleatoriamente, sem querer, e clicar várias vezes aqui, ele vai contabilizar esses contatos. Nesse caso, como ele é uma mesma tag, ele não vai... Ele vai ativar várias vezes também essa mesma tag, era só cinco vezes. Se eu clicar zilhões de vezes aqui, ele vai ativar zilhões de vezes, nesse caso, 15 vezes, tá? Então, esse é o grande problema do botão. Pra esse tipo de cadastro aqui, eu não recomendo utilizar o botão. Eu recomendo utilizar pra outras questões, como, por exemplo, esse botãozinho aqui do WhatsApp. Entendeu? Então, vamos fazer pra ele aqui, né? A gente teria visto que, ah, realmente, tá ativando múltiplas vezes e tal. Não é bem o que eu quero? Vamos, então, testar aqui pra ativar de uma outra maneira. A gente vai vir aqui de novo no visualizar, pra gente poder ver como que tá funcionando. Acredito que se eu atualizar aqui, já vai aparecer pra mim. Boa! E vou clicar no botão de chamar no WhatsApp. Ele já ativou aqui pra mim. Vamos ver a variável. Provavelmente vai ser o chamar no WhatsApp e o nome. Boa! E aí, a gente vai mudar aqui o nosso form completo para um acionamento novo de clique. Aqui, se você não entendeu o que eu tô fazendo, é porque precisa ver de novo o vídeo. Tá? Porque é bem simples mesmo. E aí, vem aqui chamar no WhatsApp. Contém chamar no WhatsApp. Vou botar botão do WhatsApp. Boa! Então, isso aí. Lead, form completo. Vamos chamar agora de lead ou contato pra no WhatsApp. Vamos mudar isso aqui pra... Não é mais lead, né? Agora é contato ou... Clicou o WhatsApp. Salvar. Vamos enviar. WhatsApp. Publica. E agora a gente testa. A princípio, agora, eu clicando no botão de enviar solicitação de contato, não deve acontecer nada. Vou clicar várias vezes aqui. Não aconteceu nada. Só o botão clique, que é normal. Cliquei pra ir pro WhatsApp. Ele vai abrir no WhatsApp aqui. Gostaria de saber como que a minha empresa pode vender mais. Aqui, ó. A mesma coisa. E vamos ver. Interessante. Não funcionou, né? Não funcionou por quê? Porque eu errei. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Eu cliquei aqui, criei o meu acionador do WhatsApp. Importante mudar no botão do WhatsApp aqui pra clique text, né? Senão, se eu deixasse clique classes aqui, não iria funcionar. Então, vamos botar pra clique text. Salva. Já salvou. Envia. Continua. Vamos lá, então. Testar agora. Enviar solicitação de contato. Nada acontece. E agora, quando eu clico em chamar no WhatsApp, ele vai me levar pro WhatsApp. Um local que não tem como traquear, mas tudo bem. Porém, já está funcionando o botão de clique no WhatsApp. Se eu clicar múltiplas vezes, ainda vai acontecer o problema de múltiplo traqueamento, né? Mas, como eu disse, pode acontecer. Vai ter uma margem de erro aí. Mas, essa é uma maneira interessante de você traquear os seus botões no WhatsApp. E, basicamente, é isso. Essa é a maneira de traquear os botões. Em qualquer outra ferramenta, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Vai depender do botão que você quer traquear. Então, basicamente, esse é o processo sempre que você precisar rastrear qualquer tipo de botão. Lembrando que, se esse vídeo fez sentido pra ti, a descrição é o local pra você comentar. E aí, passar o seu feedback. A gente adora feedbacks. E aceita eles de muito bom grado. E, se você é uma empresa e está precisando vender mais com a internet, a V4 também pode te ajudar. Acesse o v4company.com aqui na descrição, onde você vai poder entender um pouco mais do nosso negócio e ver aonde que a gente pode ser útil pra sua empresa. E, se você gostaria de trabalhar conosco, você pode conhecer também, aqui na descrição, a franquia da V4. Onde você vai, em um primeiro momento, entender todo o processo e aprender ele conosco. E, depois, a gente vai te passar clientes pra que você possa atuar utilizando a nossa marca e também fazendo outras empresas venderem mais. Eu sou o Guilherme Liefert, equity partner da V4company, e o nosso negócio é vender o seu.